Um ano de avanços. Essa foi a avaliação do governo sobre os primeiros 12 meses da lei de responsabilidade das estatais. O endividamento das empresas públicas federais caiu 24% nesse período. E no primeiro trimestre de 2017, o lucro das companhias e subsidiárias passou de 500 milhões de reais para 10 bilhões e meio de reais em comparação aos mesmos meses do ano anterior. Um aumento de 2 mil por cento. E as estatais listadas na Bolsa de Valores tiveram crescimento expressivo do valor de mercado. Resultado, segundo o presidente Michel Temer, da responsabilidade na gestão do patrimônio brasileiro. Tratava-se, na verdade, de salvar um patrimônio que pertence a todos os brasileiros. É salvar e cultivar, valorizar ainda mais esse patrimônio. E é sempre assim. Quando se age com seriedade, quando se faz a coisa certa, os resultados aparecem. A Petrobras, por exemplo, saiu de um prejuízo, tenho aqui anotado, 381 milhões de reais para um lucro de 4,8 bilhões de reais. Portanto, o mesmo aconteceu com a Eletrobras, que saiu de um prejuízo de 3,8 bilhões para um lucro de 1 bilhão e 300 milhões. A lei de responsabilidade das estatais estabeleceu critérios para nomeação de dirigentes e conselheiros administrativos e proibiu que pessoas com atuação partidária ocupem postos de direção. Também passou a exigir um período de 36 meses de quarentena para que dirigentes de partido e pessoas que trabalharam em campanhas eleitorais possam ocupar a direção de estatais. A lei também estabeleceu critérios para o detalhamento dos mecanismos de transparência e governança e determinou a publicação de demonstrações financeiras trimestrais examinadas por auditoria independente. E o governo vai criar um indicador de governança e desempenho para que a sociedade possa acompanhar a gestão das empresas públicas. Nós estamos estabelecendo a partir daqui um indicador de governança e de acompanhamento das boas práticas das empresas estatais. Cada empresa será submetida a uma avaliação com três dimensões, a dimensão gestão, controle e auditoria, a dimensão da eficiência dos conselhos, comitês e da diretoria e a dimensão da transparência das informações. Com base nessas três dimensões, há vários outros sub-elementos que são analisados e então forma-se um indicador de governança das empresas estatais que servirá principalmente para que nós tenhamos a elevação de todas as empresas para o nível de excelência na gestão. As estatais estão se adaptando às novas regras. É o caso da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que se comprometeu a adotar todas as normas da lei até junho do ano que vem. O cidadão exige que a gente explique onde o dinheiro dele está sendo gasto. Então o site da empresa será reforçado e todas essas novas regras estarão muito claras no site da EBC. Haverá também uma fixação de metas para os administradores que terão reflexo direto no salário deles. O indivíduo que estiver aqui nesta empresa terá metas a cumprir. E não vai ser mais um salário fixo, ele terá que desempenhar para merecer o salário. A EBC também está adotando um plano de gerenciamento de riscos para o cumprimento de metas de longo prazo. A ideia é tornar a gestão mais eficiente. A implementação do sistema de gerenciamento de riscos que advém da lei 3.303 fortalece o sistema de governança da empresa. E assim, posso dizer que até mesmo aprimora o modelo.